Fala turma, e aí de boa? Tomilha aqui com mais um videozinho. Se você dá like no início do vídeo, você pica, véi. E aí galera, sempre pergunta. Tom, como é que eu faço pra tonar minha moto? Tom, como é que eu faço pra deixar a minha moto igual a Mini Hornet? Ah! Eita caramba, vamos lá, né? Mais uma dica pra vocês aí. Esticar com a Mini Hornet aí. Mais uma dica pra vocês aí. Vocês que me pedem. Então eu vou dar a minha opinião a respeito disso. E vou falar assim, como você começar investindo um pouco, né? Porque pra você tonar sua moto, pra você personalizar ela, fica um pouco caro, né? Mas você não vai gastar logo o dinheiro todo. Você vai fazer isso gradativamente. Aí eu vou dar uma dica inicial do que você trocar primeiro, né? Então, você primeiro, de tudo, você vai analisar que cor você vai ter que mesclar. No caso, se sua moto for preta, você vai pensar em qual cor você curte, qual cor vai combinar com preto, né? Preto é bem mais fácil porque combina com várias cores. Mas aí vermelha, você tem que mesclar pra ver se presta o vermelho com amarelo, Se presta o vermelho com o verde, olha aqui, papagaiado, vermelho com o verde. Caramba, fizeram o protesto aqui, tá tudo queimado o chão. Galera tá a fogo aí no protesto. Aí você tem que ver aí, né? Mesclar. Então, primeiro de tudo, veja a cor da sua moto. E aí você vai lá no Google, digita lá a sua moto e a cor, e bota a palavra tunada. Ou coloca personalizada. Por exemplo, minha CB300. Quando eu comprei, eu já pensei, né? Vou fazer ela com preto e amarelo, aí eu coloquei lá. CB300, dourada. Não, CB300, preta, tunada. Apareceu lá um monte de coisa. E aí eu ia só pegando as partes que eu queria, né? Pegava de uma moto uma parte. Da outra eu curtia a rabeta, aí pegava a rabeta de uma. Da outra a rabeta era feia. O eliminador era feio de placa. Aí o retrovisor era legal. Aí eu fui, né? Início eu já fui. Você tem que ver o estilo de escape que você gosta. Então, pra você gastar menos, inicialmente você vai começar com... Mesclar a cor. Ou seja, parte de adesivagem. Adesivagem é a parte que gasta menos. Beleza? Então, vamos dizer aqui a Mini Hornet. Aí os adesivos que eu comecei a trocar nela foi esses aqui, ó. Que ela vem prata. E preto e prata não tem nem destaque, né, pô? Aí eu, pá, comprei os adesivos Honda. Completo o kitzinho por R$35,00 no mercado livre. Já coloquei aqui, ó. Já deu up. Aí eu pensei, a roda, pá. A rodagem pra pintar é mais caro, né? Aí agora a rodagem não, eu pensei. Mas aí eu poderia adesivar a rodagem. Então, você vai numa casa de adesivagens. E já fala lá com o cara. Eu quero adesivar isso, isso e aquilo. Adesivo à frente. Tem aí os vídeos no meu canal mostrando a Mini Hornet que tem os adesivos e tal. Olha, eu adesivei aqui essa bengala, ó. Vai ficar no estilo bengala invertida. Não sei se tá pegando aí direito. Mas aí já ficou legal assim. Não foi pintado, não. Não foi adesivo. Gastei nada, véi. Só o preço do adesivo mesmo. Se chama adesivo automotivo. Outra coisa que eu não curto, que cada um tem um gosto, né? É farol amarelo. Farol amarelo. Então, se você não tá com condições de comprar o Super LED, que tá na faixa de a partir de R$130, tem o Super LED mais barato também, R$70, mas eu acho fraquinho. Então, você pode comprar a lâmpada super branca pra cidade, ela é legal. Já dá uma estética legal no farol. Então, troque primeiro de tudo. Adesivagem, farol branco e retrovisor. Porque os retrovisores que vêm das concessionárias, eu não curto. Você curte e deixa, mas eu não acho que fica tão esportiva a moto, né? Então, trocar sempre aí os retrovisores. É isso aí, adesivagem, retrovisores. Aí você já vai começar a investir pouco no início, né? Só retrovisor assim, Rizoma, que é mais caro um pouco. Mas aí tem vários outros modelos legais também, pô. No mercado aí. Beleza, é simples. E aí você que faz sua moto, porque é a sua identidade, né? Quando você passa assim, a pessoa já vê, ó, aquela ali é a moto do Tom, aquela ali é a moto do fulano e tal. Então, adesivagem, slide você coloca depois, por segurança, né? É um pouco carinho também. Aí aos pouquinhos você vai fazendo. Sim, ah, cobrir o banco. Se você quiser cobrir o banco, sai barato também. Mas só que cobrir o banco não é aquele negócio que, ah, personalizei minha moto, né? Isso aí foi um detalhe a mais que eu coloquei depois. Se você quiser trocar o guidão também, o guidão. Aí depois da parte da adesivagem, você vai pra parte de pintura. Que a parte de pintura, você tem que fazer de tudo pra pintar o jogo de pintura. roda, ou pintar o adesivado, porque isso vai chamar a atenção. Eu tô vendo, senhor, que isso vai dobrar. Aqui não é... Não é pouco tempo, não, nas ruas, não. Então é isso. Isso é uma simples dica aí pra vocês. Quem tá chegando agora no canal, agradeço aí, se inscreve no canal pra gente... Pra fortalecer aí, né? Quem quiser dicas de vídeo, vocês que mandam aí. Só é dizer aí embaixo, Tom, fala disso, fala daquele. Vocês que mandam, pô. E eu crio o vídeo. É isso aí. Então eu vou ficando por aqui. Redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. Só é chamar lá. Tamo junto sempre nessa bagaça. Até o próximo vídeo. E um forte abraço.